Sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu trouxe o que? Uma resenha, finalmente, né, gente? Graças a Deus. E não é uma resenha qualquer, minha gente. Vocês acham que é uma resenha qualquer? Não é, porque hoje eu trouxe a resenha do livro que me tirou da ressaca literária. Sim, gente, compartilhei com vocês mês passado nos stories que eu estava entrando em ressaca literária e estava com medo. Vocês sabem como é uma vida de leitor, entendeu? A gente quer ler muita coisa e a ressaca literária vem para nos tombar, entendeu? E a gente fica só se lamentando porque queria muito ler, mas não quer. Vocês estão entendendo? Pois é, eu tinha certeza que ia entrar na ressaca literária até que eu li este livro do Rafael. E é dele que vim falar hoje aqui para vocês, tá bom? Então antes de continuar o vídeo, vai logo deixando aquele like. Se inscreve aqui no canal se você é novo, ativa o sininho para notificações de vídeos novos aqui do canal, tá bom? Se você gosta de desconto, chegou ao lugar certo. Tem o meu código do RecargaPay que você pagando qualquer conta, usando o meu código, você ganha 10 reais de desconto. Top demais, entendeu? E se você quiser adquirir esse livro, deixarei aqui embaixo, tá bom? O link para você adquirir. E acabou de ser lançado. E tem surpresa para os primeiros que comprarem e avaliarem, tá bom, gente? Então assim, só espera aí o vídeo que vocês vão ver bem o que é. Segue também lá no Instagram, tá bom? Estamos quase batendo os 4 mil, então assim... Ui! Muito bom, gente! Vocês são tudo para mim, então vamos bater os 4 mil, entendeu? E vamos logo para o vídeo para não demorar. Bom, o livro tem esta capa aqui maravilhosa, que eu particularmente amei, que é As 220 Mortes de Laura Lins. Aí já dá para entender que tem uma pessoa que morre, né? Chamada Laura Lins. Logo de início, encontramos o Daniel acordando para ir se encontrar com a Laura, né? Em um parque. E acontece o quê, gente? Ele faz lá as suas necessidades, ele cuida, pega o Uber, entendeu? Paga o Uber, o Uber fala com ele. E ele chega lá naquele lugar onde era para encontrar a Laura, que no caso é o parque. E ele chega no parque para falar com a Laura, porém, tudo parecia correr bem. Até que acontece um acidente e a Laura morre. Morreu! Pou! E ele se assusta e acorda do pesadelo, minha gente. Era um pesadelo, mas acontece, minha gente, que nessa vida, o pesadelo nos acompanha quando acordamos. Ele acorda atordoado, levanta, respira, procura marcas no corpo, né? Para ver se ele está bem, se realmente foi um pesadelo, né? Porque ele viu a Laura, né? A sua amiga, morrer bem na sua frente. E então ele sente um alívio, né? Porque aparentemente só foi um pesadelo, graças a Deus, né? Ele acaba levantando da cama porque está atrasado para se encontrar com a Laura. Olha só, gente! Olha só! Ele acabou de sonhar que estava se encontrando com a Laura e a Laura morria. E agora ele está atrasado, né? Correndo para se encontrar com a Laura no mesmo lugar que ele sonhou que ela morria. Vocês estão entendendo? Estão percebendo aí a coisa do pesadelo, da vida? Entendeu? Então ele se levanta, se arruma nas pressas, né? Ele faz suas necessidades de manhã. Então pega o Uber, né? Ele paga o Uber. O Uber fala a mesma coisa que falou no sonho dele. Então ele chega lá no parque, né? Avista a Laura. Por alguns segundos, ele lembra do pesadelo que tivera com ela mais cedo, que lhe deixa tenso. Tudo estava aparentemente bem, até que acontece o acidente e a Laura morre. Morre de novo. Mas daí o Dan acorda assustado em sua cama e foi um pesadelo. Mas será que isso foi um pesadelo mesmo? Será que foi um diavú? Ele tinha certeza que já havia visto essa cena antes. Já havia vivido aquilo antes. Então ele se levanta nas pressas, porque ele tinha que se encontrar com a Laura no mesmo lugar. Porém, dessa vez, o Dan toma atitudes diferentes pra evitar o possível acidente. A Laura estranha o comportamento do Daniel, entendeu? E logo em seguida acontece o que, minha gente? Acidente? Não! Aparece um cara lá pra assaltar a Laura com uma arma. E o Dan se agarra com o cara e atira o na Laura. A Laura morre. E então, depois disso, gente, o Dan percebe que está no loop infinito. Onde o dia se repete várias e várias e várias vezes. E ele não sabe o porquê. E daí que começa, gente, a luta do Daniel pra saber o porquê que aquele dia está se repetindo tanto. Aquela fatalidade está acontecendo logo com ele. E com a Laura, que é uma pessoa que ele sempre admirou. Que ele gosta muito. Gente, esse livro é muito bom. Eu não havia lido ainda um livro desse estilo. E assim, pra mim foi surpreendente. Porque eu fiquei curiosa. Eu falei, meu Deus do céu, mas de novo? Morreu de novo? Foi um conto rápido demais de ser lido, entendeu? Gostei muito também do ambiente. Porque é um ambiente nacional. Que eu acho que dá uma veracidade tão grande pra história. Porque parecia real. A sensação que eu tinha é que realmente aquela história era real, sabe? Por ter os locais que a gente ouve falar, que a gente conhece. Então, assim, eu amei muito isso. Eu amo livros assim, gente, inteligentes, sabe? Que o protagonista tem que pensar numa forma pra solucionar algum problema, sabe? Tem que ser uma coisa inteligente. Gente, eu amo, amo, amo filmes, séries, livros de pessoas inteligentes, entendeu? Que vão a fundo no problema, na estratégia pra resolver aquela situação. Muito bom, gente. O Rafael trouxe essa história bem leve, bem rápido, bem fluido. E bem interessante. Que me prendeu até o final. Inclusive, eu li mais de duas vezes. Sim, gente. Eu li mais de duas vezes. Até falei pra ele. Eu gostei bastante do final. Terminei com a sensação assim de tipo... Cara, que bom, que livro bom. Quero até elogiar o Rafael. Ele tem um potencial muito grande. E eu sei que isso é só um início, entendeu? É um dos primeiros passos de muitos que ele dará. O lançamento dele é agora, dia 1º de novembro. Então, hoje, né, dia 3, vocês já podem adquirir ele aqui, tá bom? E para as primeiras 50 pessoas a comprarem o livro e avaliarem lá na Amazon, ganharão esses cardzinhos aqui, gente, olha, de cada personagem que aparece no livro. Gente, eu adorei. São muito lindinhos. Foi feito com muito carinho. Tem a Laura Lins, tem o Daniel. E aqui temos os personagens, né, que se passam na história. Gente, foi muito bem produzido, muito bem desenhado. Dá para perceber que foi muita dedicação. Então, você pode estar adquirindo esses cardzinhos aqui que eu amei. Achei muito fofo. Inclusive, você pode até usar para marcar alguma leitura, tá, gente? Que eu, assim, já aguardo, entendeu? Com a minha, o quê? Cartinha que ele enviou. Ai, gente, tudo para mim. Viu tudo para mim. Então, se você quiser adquirir esse livro, é só usar o link que está aqui abaixo, tá bom? Ou você entra em contato com o Rafa. Adquirindo o livro e avaliando lá na Amazon, você ganha os cardzinhos, tá bom? E o que eu tenho para falar da história é... Amei, entendeu? Principalmente porque ele me tirou de quase uma ressaca literária. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. E comenta aqui embaixo se você pretende ler, se você pretende conhecer essa história, tá? Também deixarei aqui embaixo o Instagram do Rafa. É uma pessoa super boa, gente. O Insta dele é um show, entendeu? Então, vale muito a pena conhecer a obra dele, tá, gente? Para dar uma força para os nossos autores, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e beijos!